Acontece neste sábado no Instituto Federal Polo Barretos o Festival Latino-Americano de Instalação de Software Livre. Para falar mais desse assunto e dar informações sobre esse evento, eu converso agora com o diretor-presidente do Instituto Federal Júnior, Alan Lima. Alan, como será o evento no sábado? Bom, o evento vai começar às 9 horas da manhã. Nós temos alguns mini cursos gratuitos para a população com certificado, com carga horária de 3 horas. E qualquer um pode se inscrever, é aberto ao público. E é muito de interesse tecnológico, porque TI hoje em dia está em alta e a gente está visando desenvolver o mercado de TI também na região. E o que consta na programação? Como será aí o dia? Na programação a gente vai acontecer com a instalação do Arc Linux, que é uma distribuição Linux, o Apache PHP no sistema operacional Linux, a compilação do kernel do Linux, o controle de versões com o JIT, o GIMP, que é um editor de imagem, o Power Ray, que é desde o texto até a imagem, que é para renderização 3D, e virtualização com Zen Server. Vai começar a partir das 9 horas da manhã, dia 16 do 4, e as nossas inscrições foram prorrogadas até o dia 14 do 4. Então deixa aí o seu convite para as pessoas interessadas e aberto ao público para participar. Convido a população de Barretos e região para vir participar do FliSol, conhecer um pouquinho mais de tecnologia, nossas vagas são limitadas, quem quiser acessar pode entrar no ifsp.edu.br barra barretos, vai ver um banner do FliSol, é só clicar e se cadastrar. Alain, obrigada pelas suas informações, com imagens de Leandro Campos e Eloisa Fontes para a TV Barretos.